Muito bem galera, voltamos à segunda aula do nosso fluxo de caixa profissional. Eu não vou aqui me estender, mas hoje nós vamos terminar o assunto da aula de ontem, que foi o extrato, essa parte do extrato do nosso fluxo de caixa. E vamos começar hoje a nossa segunda tela, que é a tela onde a gente vai criar uma tabela dinâmica para fazer essa abertura para a gente. Eu não vou me estender muito e vamos à aula. Muito bem galera, vamos colocar a mão na massa. O primeiro passo qual é? Vamos lá, só dando aquela recapitulada. Na aula passada, nós fizemos aqui entradas e saídas, então ele está montando o fluxo e também está vendo o nosso saldo anterior, está aqui a nossa função, onde ela captura lá na planilha bancos, vamos lá na planilha bancos, o nosso valor do saldo inicial. Ok, essa parte já está pronta. O que nós precisamos agora? Vamos lá. Os lançamentos que ocorreram entre o saldo inicial e a data que eu estou iniciando a visualização do meu fluxo. Por exemplo, o meu saldo lá é o saldo do dia 30 do 9. Aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, dia 10 do 10. E tudo que aconteceu entre o dia 1º e o dia 9, como aparecem para a gente? Nesse momento, eles não estão aparecendo, os valores não estão sendo contabilizados aqui no nosso extrato. Eu, então, criei aqui do lado e aí você pode criar onde você achar melhor, tá? Eu criei aqui do lado pela facilidade de já rolar para o lado e mostrar onde as coisas aconteceram e como aconteceram aqui para vocês. Então, vamos lá. Nós precisamos fazer uma função que vai olhar lá para o nosso financeiro tudo o que já foi creditado. E na célula de baixo, tudo o que já foi debitado, né? Todo o meu conto receber e apagar efetivado. Eu vou aproveitar essa função que nós fizemos aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir ela. Essa função, como nós vimos na aula passada, da metade para cima, ele traz valores pagos. Lá no nosso conto receber, olhando a data de pagamento e o banco. A parte de baixo faz o avencer. E também olha a data, também olha banco e tem aqui essa particularidade que é essa questão da data de pagamento, né? Porque eu preciso ter esse flag aqui dizendo, olha, a data de pagamento precisa ser vazia. Porque se já tiver pago, eu não quero que ele apareça aqui na provisão, beleza? Isso aqui já foi feito. Nós vamos agora pegar essa parte de cima, que é o soma Cs que me traz os valores pagos. Eu vou aproveitar quase que 100% dessa função. Venho aqui, copio, Ctrl C e vou dar um Enter. Agora, vamos lá, para a célula, créditos anteriores. Eu vou colar esse cara aqui, igual, colei. Vamos dar só uma analisada nessa nossa função. Quero a coluna de valor pago? Sim, porque de hoje para trás eu só quero valor pago. Não quero provisionado, beleza? Contas a receber? Sim, para créditos eu quero somente a receber. Data de pagamento aqui, a data de pagamento, ela está sendo igual a essa primeira data aqui. Na verdade, para trazer créditos anteriores, eu preciso que ela seja anterior a essa data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar operador de comparação. Lá na frente, lá no meu critério, onde ele agora está dizendo que será igual a célula B12 da planilha extrato bancos, eu venho aqui e coloco a regra, que é o quê? Entre aspas, ser menor do que essa data. E coloquei aqui um e comercial e assim eu digo que eu quero tudo o que a data de pagamento for anterior àquela primeira data que eu estou usando no meu extrato. Na regra de baixo, eu quero sim que ele continue respeitando essas questões de banco, né? Para poder conciliar o banco. Então, até aqui, tudo certo. Eu vou dar um Enter e ele vai trazer para mim tudo o que já foi efetivado. Perfeito, está lindo. Eu vou fazer a mesma função. Vamos lá, copiei e vou jogar na célula de baixo. Só que aqui não é receber, aqui é pagar. Temos já o nosso, nossa movimentação anterior. Então, o nosso fluxo de caixa tem que ser montado com base em saldo inicial, que ele pega lá da planilha bancos, já está fazendo. Todas as movimentações que aconteceram entre o saldo inicial e o início da data que eu quero verificar, no caso aqui o dia 10. Então, tudo que aconteceu entre o dia 1º e o dia 9, tem que aparecer lá no meu fluxo que já aconteceu. E depois ele vai incluir aqui a movimentação diária, que é o que ele já está fazendo. O que nós precisamos fazer agora na prática. Vamos lá. Nessa primeira célula aqui, ó. Essa primeira célula que inicia o meu saldo, aqui ela já está trazendo o valor da entrada. Está aqui, C12. Já está diminuindo as saídas, no caso, D12. E já está somando também o valor do saldo inicial, lá do nosso banco, que é essa função soma 6 aqui, que nós vimos na aula passada. O que eu preciso agora? Vamos lá. Eu preciso nesse parâmetro, que é o parâmetro C falso do meu C, que está aqui, começa no C12 e vai até esse parênteses vermelhinho. Eu preciso agora, sinal D+, vou dar Alt e Enter e vou incluir mais dois cálculos aqui. Que é o quê? Porque, além de somar esses valores e diminuir a saída e tudo mais, eu quero que ele faça a soma mais o crédito inicial, que aí eu poderia clicar na célula, mas eu vou fazer algo diferente. Eu vou lá dar nome à célula. Fica muito mais fácil. Então, selecionei a célula do créditos anteriores, o valor, e vou chamá-la de crédito anterior. E faço a mesma coisa para a do débito. Eu vou chamar de débito anterior. O que nós vamos fazer agora? Volto aqui no nosso cálculo. Faço a mesma coisa. Depois, o parênteses vermelhinho, que é o do soma Cs, antes de fechar o parênteses do meu C, que é o pretinho, eu vou colocar mais e vou incluir aqui crédito anterior menos débito anterior. Certo? Então, aqui, nesse cálculo, no primeiro dia do mês, ele já faz a inclusão do meu saldo inicial através do soma Cs. Já acredita tudo que entrou entre o meu saldo inicial e a data que eu quero analisar, que está aqui o meu crédito anterior. E depois já debita tudo que aconteceu nesse mesmo período, que é o débito anterior. Dou o Enter. E agora, vejam, toda a movimentação está de acordo com o nosso financeiro. E essa tela, repito, é uma tela muito legal de se analisar um fluxo de caixa. Bom, fizemos essa primeira etapa, esse fluxo que eu costumo chamar aqui de extrato banco, porque é muito bom, inclusive, para fazer conciliação bancária. Porque eu venho aqui, escolho o banco, e ele vai me dizer exatamente todas as movimentações que aconteceram naquele banco, naquele período. Feito? Vamos agora à próxima etapa, que é o quê? O fluxo do mês. Esse carinha aqui é molezinha, tá? Molezinha por quê? Vamos lá. Eu quero fazer uma tabela dinâmica desse relatório aqui, ok? Então, selecionei minha tabela e vou dar um nome. Eu vou chamar de financeiro e vou dar um Enter. Minha tabela está nomeada. Eu agora vou lá no meu fluxo mês, vou selecionar a célula que eu quero iniciar aqui esse trabalho e vou mandar inserir uma tabela dinâmica. Essa minha tabela dinâmica, ela tem como intervalo o financeiro. Vou dar aqui um F3 e vou chamar aqui o intervalo financeiro. Lembrando que eu poderia sim digitar a palavra financeiro aqui, também daria certo. Só estou facilitando a minha vida e ensinando também esse atalho para vocês. Eu vou clicar em OK e ele vai então inserir a minha tabela buscando lá do meu financeiro. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Vamos fazer as aberturas necessárias. E aí sim, eu vou abrir a minha forma e se você achar que de repente tem uma outra forma de fazer, você pode fazer aí também. Primeiro é o tipo, né? Vamos abrir aqui por tipo. Tá lá. Pagar e receber. Ah, mas eu quero que o receber venha na parte de cima. Dá para mudar? Sim, olha o que eu faço. Venho aqui, seleciono, levo meu mouse na borda. O meu mouse vai ficar com quatro setas e eu vou mover ele para cima. E assim, a partir de agora, o receber virá sempre na parte de cima. Depois eu quero abrir, por exemplo, por centro de custo. Venho aqui e jogo centro de custo. Eu vou jogar aqui também o meu plano de contas. Eu poderia também fazer abertura por cliente, fornecedor. E aí você, de acordo com a sua necessidade, vai avaliar se vai ficar de repente muito cheio de informação ou se vai ficar interessante. Lembrando que também, claro, posso colocar aqui o meu cliente fornecedor, seguindo a sequência, mas eu posso deixar ele recolhido. Se eu clicar com o botão direito naquele sinalzinho de menos, daquele grupo, eu venho aqui, expandir e recolher e digo recolher todo o grupo. E assim ele vai recolher. Se eu quiser abrir a informação, eu venho aqui e abro. Você faz da forma que você achar melhor. Nós temos agora que jogar o valor. E ao jogar o valor, nós temos um pequeno problema aqui, que é o seguinte. Eu não posso simplesmente pegar o valor e jogar nessa caixa valores, porque se eu fizer isso, o meu apagar fica positivo. E não é isso que eu quero. Tenho certeza que os mais avançados aí na tabela dinâmica podem estar pensando. Ah, já sei. Faço um campo calculado com a função C. Dá pra fazer isso? Não dá. A gente não vai conseguir criar aqui um campo calculado onde ele olhe para o nosso tipo de pagamento. Ele não vai aceitar. Tudo ficaria positivo. Ok? Pra resolver esse problema, poderíamos fazer duas coisas. Eu posso jogar esse cara aqui para, por exemplo, o Power Query e aí tratar no Power Query. Ou eu poderia jogar pro Power Pivot e tratar no Power Pivot. E criar lá uma medida. Mas eu posso, e aí eu vou fazer da forma mais simples, que é o quê? Já que estamos trabalhando com tabela, eu posso sim criar aqui um campo adicional, que eu vou deixar oculto. Inserir e eu vou colocar aqui VL título real. Esse valor do título real, ele será o quê? Uma função C. Vou fazer aqui uma função C. Eu vou dizer o seguinte. Se esse cara aqui for igual a pagar, entre aspas, ponto e vírgula, eu quero que ele pegue o valor do título e multiplique por menos um. Ponto e vírgula, do contrário, ou seja, se ele não for a pagar, se ele for a receber, eu quero que traga o valor no positivo. Dou um Enter e está aqui. Os valores a pagar apareceram negativo. Isso para o valor do título. Ok? Agora para o valor pago. Vamos lá. Mesma coisa. Inserir. Eu tenho aqui valor pago, VL pago real. E aqui no VL pago real, eu vou fazer a mesma regra. Se esse cara aqui, do tipo, for igual a pagar, ponto e vírgula, pega o meu valor pago e multiplica por um. Do contrário, pega ele mesmo. Dou um Enter e ele fez para mim uma coluna real. Essa coluna eu posso até pintar, por exemplo, de uma outra cor para destacá-la. Bom, eu agora venho lá para o nosso fluxo. Primeiro, botão direito, atualizar, né? Então atualizou. Está aqui. E agora tem aquela importante decisão. Então, você vai trabalhar aqui com uma visão de fluxo de caixa do que aconteceu? Do que ainda vai acontecer? Então tem essa questão do corte, tá? Ah, Darlan, eu vou trabalhar somente com os valores pagos. Ok? Puxo aqui valores pagos. Não, Darlan, eu vou trabalhar com os valores pagos e os que ainda vão acontecer. Ok? Então eu venho aqui e pego, pago o real. Ou venho aqui e pego o valor do título real. Ok? Tem só uma situação que seria a seguinte. E se a gente quisesse trabalhar com até a data do dia valores pagos e da data do dia para frente com valores provisionados, como que a gente faria isso? A gente teria que criar uma outra coluna aqui e aí a gente poderia inclusive não ter essas duas, né? Se já tivesse a decisão, ah, vamos trabalhar somente com essa, não precisaria criar essas duas. No nosso exemplo, nós vamos criar as três. Então eu tenho aqui do valor pago, tenho aqui do valor do título e agora nós vamos criar do valor do fluxo. Vou botar aqui, ó, valor fluxo real, beleza? Aqui no valor do fluxo real eu quero que ele pegue o quê? Eu quero que ele pegue se o vencimento do título for inferior... Opa, faltou o C aqui, né? Não dá para fazer essa função C sem C. Vamos lá, igual C, abre o parênteses. Se o vencimento do título for inferior à data de hoje, eu não quero que esse cara apareça, eu quero só o pago, ok? E aí se está pago, vem, se não está pago, não vem. Do contrário, ponto e vírgula, eu quero o real. Enter e pronto. E agora sim, ele tem essa situação. Então vamos simular aqui um caso em que o título já está vencido. Eu estou gravando no dia 7, eu vou botar esse cara aqui no dia 5, ó. Dia 5, não está pago ainda. Do 10, né? Esse cara aqui está zerado, certo? Então esse cara não aparece. É isso mesmo que nós queremos. Feito? Então vou lá no meu fluxo de caixa e uso esse cara aqui. Botão direito, atualizar. E deixa eu falar uma coisa para vocês sobre essa questão de atualizar a tabela dinâmica. Uma informação muito importante. Eu vou deixar na descrição desse vídeo uma aula que ensina vocês a atualizarem a tabela dinâmica sempre que a guia for selecionada. Isso evita que a pessoa tenha que ficar atualizando, tá? Então deem uma olhada nesse vídeo que é muito interessante. É bem simples. É um códigozinho ali de VBA que a gente usa, uma macrozinha gravada bem simples e vai mudar as planilhas de vocês, beleza? Então está aqui. Mandei atualizar, tirei esse cara, título real e agora eu vou usar o valor fluxo real. E assim eu sei que da data para frente eu estou trabalhando com projetado, da data para trás eu sei que eu estou trabalhando com efetivado, ok? Para finalizar, eu preciso do mês. Vamos lá no financeiro, precisamos criar uma coluna aqui, ó. Vamos lá, nova coluna. Essa nova coluna será mês, ano. Esse mês, ano, ele vai pegar lá da nossa competência. Digamos que a gente queira fazer aqui uma análise de fluxo de caixa. Então vamos lá. Igual C, e aí eu vou dizer, se a data de pagamento for igual a vazio, eu quero que traga o vencimento. Do contrário, eu quero que traga o pagamento. Ok? Essa primeira parte está pronta. Com base nessa informação, eu vou fazer uma outra função. Vejam, entre o igual e o C, eu vou fazer a função texto, porque desse C eu quero extrair, entre aspas, mês com três casas, hífen, ano com quatro casas. Então vejam que eu coloquei lá entre aspas. Fechei. Dou um Enter. E agora sim eu tenho aqui os meus períodos. Vamos lá no fluxo. Pegamos aqui, botão direito, atualizar. Vejam como é importante. Pego aqui mês, ano e jogo em colunas. E assim ele começa a abrir o meu mês e o meu ano. Deixa eu limpar esse cara aqui, vou limpar esse cara aqui também. E eu sinceramente não gosto que eles apareçam aqui. Então o que eu faço? Oculto esse carinha aqui. Vamos lá. Ocultar. Prefiro a tabela assim. Ok? Muito bem. E assim eu só vou aqui organizar a ordem das minhas colunas. Outubro, dezembro. Lembrando que assim como eu fiz para as linhas, eu faço para as colunas. Levo, clico lá no cabeçalho, no cabeçalho, levo meu mouse na borda e arrasto e eu consigo mover a posição das colunas. Está aqui outubro e depois dezembro. Beleza? E assim eu consigo ter uma visão real do meu fluxo de caixa por centro de custo. Uma análise muito legal que consegue permitir que uma empresa consiga tomar decisões muito importantes, seja lá do porte que for. Beleza? Pessoal, no mais, vamos lá. Detalhezinhos bobos aqui. Selecionei a linha 4. Isso eu posso fazer em todas, tá? Seleciono a linha 4. Mando congelar painéis. Lá na guia exibir. Congelar painéis. Cliquei em congelar painéis. Ou seja, a partir de agora ele não vai sair mais. O meu cabeçalho não sai mais dali. Eu poderia até fazer com uma outra linha para deixar esses carinhas aqui em cima. Está fixado. Também daria para fazer. Outra coisa. Vamos lá. Eu vou aqui ocultar cabeçalho de linha e coluna. E assim eu faço isso em todas, para que a minha navegação seja mais amigável, né? E aí o cara mal percebe que está trabalhando com planilhas. E é isso. Nós ficamos por aqui. Lembrando que a planilha está para download, para você poder fazer o seu fluxo de caixa. E eu quero aqui o comentário de vocês. Deixem os comentários de vocês. Eu quero saber se gostaram ou se não gostaram do nosso conteúdo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho